Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de progressão paralela. Então, nesse último vídeo, a gente vai fazer a última passada no assunto de P-Threads, antes de passarmos para o próximo assunto da disciplina. Tá legal? Então, na aula passada, a gente trabalhou um pouco com o Texas, com semáforos, com variáveis de condição, né? E nessa aula, a gente vai ver alguns últimos detalhes sobre como se utilizam threads. Em especial, a gente vai falar sobre coerência de cache rapidamente, né? E thread safety, né? Que thread safety é uma característica que nós já vimos, de certa maneira, em MPI, né? Quando ele dizia que o programa era safe ou não, isso significava que ele executava de maneira correta sempre, né? Não dependia de, por exemplo, da implementação da MPI que foi escolhida, né? Em threads, a gente tem algo parecido. Tá legal? Então, como sempre, no caso de dúvidas, procurem a gente no Discord, o QR Code tá aí na tela. Pra fazer perguntas, críticas, sugestões, me procurem por lá. Então, vamos começar falando sobre false sharing e as caches, né? Então, qual que é toda a ideia por trás do false sharing? A gente já teve algumas aulas no início do curso que fizeram, de certa maneira, uma revisão, né? Da arquitetura do computador, de como a hierarquia de memória de um computador moderno foi estabelecida, né? E as razões pelas quais aquela arquitetura foi estabelecida. A gente também falou rapidamente sobre false sharing, só que na época, eu prometi pra vocês que a gente retornaria a esse assunto quando a gente já tivesse trabalhado com threads. Então, o exemplo vai ficar um pouquinho mais claro agora, né? Então, só pra relembrar, como que funciona ali por dentro do processador, né? Então, lembrando, os designers dos processadores modernos, eles incluíram dentro do próprio chip do processador memórias com desempenho muito rápido, porém, memórias que não têm uma capacidade de armazenamento tão grande assim. Qual que é a ideia? A ideia é que essas memórias rápidas sejam aproveitadas durante a execução dos programas pelo seu processador e a maior parte dos acessos que ocorram à memória sejam feitas nessas memórias que são pequenas, porém rápidas, que estão dentro do próprio processador, no próprio chip, no próprio package. só nos casos onde o que você estava procurando não estava ali nessa memória cache, né? Nessa memória interna do processador, aí sim é feito um acesso à memória RAM, né? Que é uma memória mais lenta, porém de uma capacidade de armazenamento mais maior, né? Cabe bem mais. Então, só pra botar números nisso, né? De pequeno, grande, de quanto a gente está falando. Então, num processador, por exemplo, nesse processador que eu estou gravando essa aula, é um i7, um i7, acho que de sétima geração, enfim, juntando todos os níveis de cache, né? Porque tem vários níveis de cache no processador, esse processador específico tem três níveis, eu tenho por volta de 7 MB, né? De cache. Ao mesmo tempo, de memória RAM, nesse mesmo computador, eu tenho 16 GB, né? Então, é essa a ordem de diferença em termos de espaço, né? Em termos de velocidade. Bom, como eu disse, as caches desse processador são divididas em alguns níveis, né? Uns níveis mais rápidos e outros um pouco mais lentos, mas com capacidades que vão aumentando. Então, nesse processador especificamente, o primeiro nível de cache, o nível L1, né? Ele tem 32 KB e pode ser acessado em um ciclo do processador. Em um ciclo você tem a resposta se aquela região de memória que você registrou está ali dentro. No segundo nível, em alguns poucos ciclos, né? E no terceiro nível, em uma dezena ou duas dezenas de ciclos. Então, é muito rápido esse acesso. Por outro lado, para acessar esse mesmo dado, se ele estiver na memória RAM, na memória principal, vai levar ali da ordem de uma centena de ciclos, né? Esses números variam, porque varia pela frequência do seu processador, a frequência do seu processador está funcionando, varia pela frequência da memória que você está utilizando. Tem uma série de valores ali que não dá para dizer, ah, são tantos ciclos especificamente. Mesmo se você fixar uma máquina, você não pode dizer quantos ciclos são. Porque, lembre-se, os processadores, eles variam a frequência de execução, principalmente para controlar o consumo de energia, né? Então, se o processador está funcionando em uma frequência mais baixa, o número de ciclos que ele vai ter que esperar para que a memória responda, supondo que a velocidade de memória permaneça constante, e do bus também, é menor, né? Porque ele está girando a uma velocidade mais lenta. Então, os caches estão aí para isso. Como que essas caches, elas são organizadas? Elas são organizadas de uma maneira que, toda vez que é feito um acesso de leitura ou de escrita para a memória principal, aquele bloco de memória, né? Tipicamente, nos processadores da Intel 64 bits, como esse que eu estou usando, esse bloco de memória de 64 bytes, ele é trazido da memória RAM para a memória cache, e a gente trabalha naquele, a gente trabalha ali naquele bloco que foi trazido, né? Bom, o que acontece é que esse bloco tem 64 bytes. Então, a gente pode ter aqui um blocozinho de 64 bytes. Enquanto a gente pode estar trabalhando nesse pedacinho aqui, no pedacinho aqui inicial, pode ter um outro thread que está trabalhando nesse pedaço final. Então, aqui tem a variável X, por exemplo, e aqui a variável Y. Então, início e fim. Se as duas threads que estão rodando, a thread 0 e a thread 1, elas estiverem rodando em cima do mesmo core, então, por exemplo, se a sua máquina tiver um core só, efetivamente, uma vai estar rodando depois da outra, e as duas vão estar compartilhando esse mesmo bloco na memória cache. O problema acontece quando a gente tem duas CPUs. Tem uma CPU aqui e outra CPU aqui. Cada uma dessas CPUs depende, de novo, da arquitetura da sua máquina, mas, em geral, todas as CPUs têm pelo menos o primeiro nível de cache independente para cada CPU. Então, essa aqui é a cache, né? E esse aqui é o seu processador. Então, imagina aqui, aqui a gente tem direto a memória RAM, para simplificar, né? Para os nossos propósitos, aqui não tem problema a gente ignorar os outros níveis de cache. Então, aqui tem a memória RAM. Então, imagina aqui, esse processador aqui, que eu vou chamar de 0, ele está trabalhando em uma linha de cache aqui, e a minha variável X está aqui. Este outro processador aqui, o processador 1, ele está trabalhando, por acaso, na mesma região de memória, só que ele não está trabalhando na variável X, ele está trabalhando na variável Y, que está na segunda metade da nossa linha de cache. O problema é que o processador, ele tem que determinar quanto que as coisas têm que ser sincronizadas entre os dois processadores. essas sincronizações é para manter a visão da memória que o core 0 e o core 1 tem. Elas têm que ser consistentes. Então, se o core 0 for ler essa região da memória, que é um bloco aqui de memória de 64 bytes, o que ele vai ler tem que ser exatamente igual ao que o processador 1 vai ler se ele tentar ler essa mesma região de memória. Só que a gente agora tem um probleminha, né? Porque os dois processadores, eles copiaram o bloco da memória RAM para cache local, né? Essas duas caches são independentes, elas são locais aqui para cada processador. O que significa que cada um tem uma cópia? Se eles estiverem só lendo o processador 1 e o processador estiverem lendo, não tem problema, porque a cópia do processador 0 vai ser exatamente igual à cópia do processador 1. O problema acontece quando um deles, ou os dois, decidem escrever nessa região de memória, nessas linhas. Quando eles decidem escrever nessa região de memória, o que vai acontecer? Bom, o processador 0 vem aqui e escreve em X. Só que a visão da memória do processador 1 tem que ser consistente com a visão do processador 0, né? O termo que se usa oficialmente é coerência, né? Então, quando o processador tem coerência de cache, ele garante que as cache, elas sempre estão coerentes, ou seja, a visão de um processador é a mesma visão do outro processador. Então, se o processador 0 vem e escreve em X, ele obrigatoriamente a gente tem que chegar e avisar para o processador 1, olha, essa cópia que você tem aqui, ela é um lixo, pode jogar ela fora, não serve mais para nada, apaga ela. O processador 1 vai e apaga, né? Se só o processador 0 estiver escrevendo e o 1 lendo, toda vez que ele escrever, ele vai avisar o processador 1 e está tudo certo. O problema acontece quando tanto o processador 1 quanto o processador 0 estão escrevendo não necessariamente na mesma posição de memória, mas dentro da mesma linha de cache, dentro do mesmo bloco, linha e bloco são a mesma coisa, né? Então, dentro do mesmo bloco de cache. O processador 0, vamos ver se está escrevendo na variável X, o processador 1 estava escrevendo na variável Ytron, por azar, as duas caíram dentro da mesma linha de cache, e aí, o que acaba acontecendo? Um escreve, fala para o outro que você tem aí a lixo. Daí, esse aqui quer escrever, ele vai e recarrega da versão mais nova, escreve no Y e ele fala, opa, o processador 0 também tinha essa linha que você tem aí a lixo. Então, eles ficam nessa briga de jogar fora a sua cache, jogar fora a sua cache, jogar fora a cache, e ao mesmo tempo recarregando essa memória o tempo inteiro. O que que isso significa? Significa que a gente está jogando fora, efetivamente a gente está jogando fora o desempenho adicional que o uso das caches ia dar para a gente, a gente está desperdiçando o uso das caches. Quando isso acontece, quando eu vou tentar escrever em uma posição de memória e a linha que eu estava querendo usar já não estava mais lá, seja porque é a primeira vez que eu vou escrever, então, nunca li, nunca escrevi, então eu tenho que trazer da memória RAM direto, ou porque eu fui obrigado a jogar fora essa linha porque o outro processador alterou. Quando acontece isso, a gente fala que ocorreu um write miss. O que é um write miss? Um write miss é justamente quando eu vou escrever e o que eu tenho na minha cache é ou não instalar ou está inválido porque o outro processador alterou. Daí a gente pode ir para aquele exemplo que a gente fez, mas agora vamos olhar um pouquinho mais de detalhes esse cara aqui. Deixa eu aumentar um pouco a fonte aqui do código para a gente enxergar um pouquinho melhor. O que a gente tem aqui? Olha só. Então, a gente tem uma função main que cria dois threads. E tem a técnica que começa o tempo também para a gente ver que o tempo rodou para a gente comparar depois. Então, tem a função main que cria dois threads. A thread 1 vai ser iniciada sem nenhum parâmetro tradicional aqui e sem nenhum parâmetro para a função chamando a função frita x frita x porque vocês vão entender daqui a pouco porque eu chamei de frita essa função e a função frita y no outro thread. Então, um thread vai rodar uma função e o outro thread vai rodar outra função. Aí depois a nossa main thread a nossa thread principal vai simplesmente ficar esperando que essas duas threads acabem. Assim que as duas acabarem eu pego quanto tempo se passou desde que eu comecei aqui, né? Entre esse início e esse fim e simplesmente imprimo aqui. Passaram-se ali tantos segundos, né? Tempo tantos segundos. Vamos ver o que as funções frita fazem agora. Então, aqui as funções que fazem a fritação. Então, primeira coisa defini um struct que eu chamei aqui de coordenada faltou um o aqui, né? Mas agora eu vou deixar assim porque senão eu vou ter que alterar todos os lugares. Então, essa coordenada é uma coordenada no plano cartesiano aqui tem x e y né? Simples dois valores. E aí eu tenho a minha função frita x que ela faz o seguinte é a função lembrando é a função que o primeiro thread vai rodar, né? Ele tem um parâmetro que ele ignora tem o retorno que ele deu ao v nulo ou seja, também não é relevante pra gente o que é relevante é o que está acontecendo aqui dentro pra gente. Ele faz o seguinte ele vai fazer de zero até iters iterações então se você olhar aqui em cima iters é simplesmente aqui um milhão cem milhões de iterações, né? Ele vai fazer cem milhões de vezes pega essa coordenada aqui chamada cord que está declarada aqui como a global soma 1 na coordenada x e também pega e soma numa variável local aqui, s, né? no valor da coordenada x só pra usar esse valor de alguma maneira depois ele soma os valores das coordenadas né? Bom isso no x e o frita y? o frita y faz a mesma coisa né? faz a mesma coisa ele vem e repete ali tantos milhões de vezes soma 1 na coordenada y e depois também imprime o valor no final só pra mostrar que ele fez alguma coisa tá? então soma x some y um thread está somando no x outro thread está somando no y tá? então ok vamos tentar rodar esse código agora então então eu vou abrir aqui um terminal né? esses códigos vocês têm acesso a eles eles estão na página da disciplina né? então você pode pegar tudo isso aqui e com esses códigos também ele já veio um arquivo que faz a compilação né? é esse arquivo aqui o build.sh no caso aqui a gente já está compilado né? então o nosso arquivo aqui que a gente está trabalhando é o arquivo 3.c né? então temos ali o executado 3 que é o que a gente está interessado então vamos rodar esse cara ele está rodando aqui levou ali um segundo e meio para fazer isso tá? bom é ok levou um segundo e meio para rodar só que agora olha só vamos rodar esse cara usando essa ferramenta aqui sudo né? porque a gente precisa de direitos de super usuário perf que é um programa que faz o perfilamento né? esse perfil é de perfilamento né? esse perf é de performance né? desempenho em português então ele vai medir fazer um perfilamento da aplicação vai fazer um profiling da aplicação e vai nos dar as estatísticas no final sobre a execução dela né? e eu posso mandar ele rodar o nosso programa aqui e me nos dizer as estatísticas ele vai pedir aqui a minha senha e ele dá aqui algumas informações interessantes para a gente deixa eu diminuir um pouco a fonte aqui que ficou um pouco confuso né? vai dar algumas informações para a gente por exemplo quantas trocas de contextos quantas migrações de CPUs falhas de páginas ciclos instruções branches 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 meio branches é bem pouquinho porque a gente não tem nenhum if ali dentro do nosso programa né? e tudo mais né? mas o que a gente quer efetivamente é informações sobre a memória cache né? que é o que a gente está trabalhando nesse momento então a gente passa uns parâmetros adicionais para o perf né? que é o parâmetro aqui menos d, né? E aí ele dá mais informações do que a gente já tinha visto. Então, se eu rodar agora, agora você pode ver que ele está dando um pouquinho grande, vou rodar de novo aqui com o escape, ok, agora copy, né? Então, a gente pode ver que agora ele dá algumas informações sobre as caches, né? Então, olha só o que ele está falando. No nível 1 da cache, né? A gente teve ali de misses, 3% de todos os misses. Já na último nível do cache, a gente teve ali 1.20% ali de misses. Ok. Só uma curiosidade, né? O perfstat, você pode passar menos d, menos d, mais uma vez e ele vai te dar mais informações ainda, né? Se você passar menos d de novo ele te dá mais informações ainda. Até onde vai isso? bom, até 3, né? Só 3 é o máximo. Ele tem informações, por exemplo, das caches da da TLB, né? Translation que faz a tradução dos endereços virtuais para endereços reais, enfim, né? Então, a gente tem aqui alguns valores que estão nos mostrando o que está acontecendo com o nosso programa. Bom, rodei aqui, ele está rodando ali em 1.3 segundo mais ou menos, né? Só que esse programa que a gente está trabalhando, ele tem o seguinte problema. Enquanto a thread 1 está trabalhando aqui, a nossa segunda thread ela está trabalhando aqui. Se você for olhar, né, nesse esse programa aqui, e você vai perceber que esses dois caras eles estão na mesma linha de cache. Como é que eu sei disso? Basicamente, eu sei que nesse computador que eu estou trabalhando, o tamanho da linha é uma linha de 64 bytes. E eu também sei que o tamanho do inteiro são 4 bytes. Então, essa coordenada ela pode estar caindo dentro, né, 4 bytes mais 4 bytes, são só 8 bytes, e em cima a linha tem 64. Isso significa que ela ele muito provavelmente está caindo dentro da mesma linha de cache. E se eu tenho um thread rodando num core, outro thread rodando num outro core, eles vão estar disputando essa mesma linha de cache. Então, um fica atrapalhando a execução do outro, né? Então, uma maneira fácil de resolver esse problema é a gente colocar dentro desse cara um negócio que se chama padding, né? Basicamente, o padding é eu vou enfiar um enchimento dentro da minha coordenada, né? Para garantir que o x e o y nunca caiam dentro da mesma linha. Então, aqui eu coloquei, acabei de falar, a minha linha nesse computador são 64 bytes. Então, se eu botar um enchimento aqui de 64 bytes dentro da minha struct, eu tenho a garantia de que eles não vão cair na mesma linha. Mas 64 é exagerado, né? É exagerado. Por que que é exagerado? Bom, por mais que o x estivesse logo no início da linha, x gasta 4 bytes. Então, eu precisaria, efetivamente, só de 60 bytes a mais para garantir que o y não caia para fora. Então, deixei aqui 64 para mostrar que é exagerado, mas serve para os nossos propósitos, né? de garantir que o x e o y não caia na mesma linha de cache. A hora que eu rodar esse programa aqui, que é o 3A, né? Que é essa modificação. Vamos ver quanto tempo ele leva. Ele levou ali meio segundo. Então, se eu rodar o 3 original, a gente está falando em um segundo e meio, e o 3A ali por volta de meio segundo. Deu uma variação agora. Se eu rodar de novo ali, ó, meio segundo, né? Tá legal? Então, aqui a gente está sofrendo de de cache misses induzidos pelo false sharing, né? O que que é o false sharing? É quando a gente está compartilhando uma linha de cache. Apesar de a gente estar compartilhando uma linha de cache, a gente não está compartilhando nenhuma memória. Os x e y não são independentes, né? E ainda assim, a gente está pagando o custo como se eles tivessem sido variáveis compartilhadas entre os cores. E eles não são, né? Então, voltando aqui, a gente tem que tomar cuidado, né? Com cache, coerência e false sharing nesses casos. Mas, bom, esse exemplo que eu criei foi um exemplo bem absurdo, né? Isso acontece na vida real com outros casos? Acontece, né? Então, olha só. Aqui eu tenho uma uma função que faz a multiplicação de matriz por vetor. A gente já viu esse código outras vezes, né? Então, a gente recebe aqui o rank do processo, né? Do thread que vai estar executando. Divido aqui a minha matriz, né? Local M é o M dividido por número de threads. A minha primeira linha vai ser meu rank vezes local M e a minha última linha vai ser tal. Divido as linhas da minha matriz, né? E aí, eu faço a multiplicação para cada uma das colunas, né? A gente já viu esse código antes. Não tem nenhum segredo aqui nesse código. Só que aí, olha só o que acontece quando eu passo algumas matrizes de dimensões diferentes para esse cara. O que acontece é isso aqui, olha. Quando eu passo uma matriz de 8 milhões por 8, ou seja, é uma matriz ali que tem poucas, várias linhas e poucas colunas, né? Conforme eu vou aumentando aqui o número de threads, a minha eficiência ela cai um pouquinho mas ela não cai tanto assim, né? Caiu de 1 para 0.7, né? Ainda está relativamente bom. Lembrando que a eficiência é o tempo sequencial dividido pelo tempo paralelo levando em consideração isso é o speedup, né? E aí a gente vai e pega o inverso do speedup e a gente sabe na verdade a gente pega o número de processadores dividido pelo speedup e a gente sabe quão próximo do ótimo a gente está, né? Então a gente está usando 10 processadores e a gente tem a speedup de 10 a gente tem uma eficiência de 1. Se a gente tem 10 processadores e a speedup ali de 5 a gente tem lá 5 por 10, né? A gente tem uma eficiência ali de meio, né? E aqui, bom a gente está medindo a eficiência de uma matriz de 8 milhões por 8. Se a gente for no outro extremo agora uma matriz de 8 por 8 milhões olha o que acontece com a eficiência ela despenca, né? Ela despenca por que que a eficiência está despencando quando a gente tem um número aqui de linhas pequenas e um número de colunas grandes, né? E a mesma coisa não acontece quando a gente tem um número de linhas grandes e um número de colunas pequenas, né? E esse é justamente o tema do exercício que a gente vai dar nessa semana nesse assunto, né? Eu quero que vocês peguem esse programa esse programa está disponível lá na página da disciplina de multiplicação de matrizes eu quero que vocês peguem, testem e me escrevam uma página dizendo o que que está acontecendo aqui, né? Me expliquem exatamente o que que está acontecendo porque que um caso é mais rápido e outro caso é mais lento. Tá legal? Então nesse vídeo é isso até o próximo tchau! Tchau! Tchau!